Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês como o IVE conquistou a Coreia. Gente, sério, se tem um grupo na quarta geração que realmente merece o título de Monster Rookings, é o IVE. Elas saíram do nada. Todo mundo sabia que as meninas do IVE iriam redebutar em grupos nossos, principalmente no caso da You Jin e da Won Young, porque a Starship já estava o quê? Dando teaser, né? Dando pistas desse grupo já tinha há algum tempo. E todo mundo meio que ficou assim porque estavam até querendo que o IVE voltasse. Foi a Starship, inclusive, que bateu mais o pé e falou, não, a gente tá preparando uma coisa tão legal quanto o IVE, então a gente precisa das nossas meninas aqui. E de fato, velho, é uma coisa que poderia ter dado muito errado, porque o IVE era um time consolidado de idols, né? Um grupo muito famoso da quarta geração. Mas essa recusa aí da volta das meninas deu certo, porque em menos de uma semana as meninas conseguiram o seu primeiro win, batendo aí recordes, e de onde que elas surgiram, de onde que elas vieram, por que que tá dando tão certo esse grupo, fica até o final pra vocês entenderem. Se você já conhece esse vídeo, gente, ainda não conhecer nosso trabalho, já se inscreve nesse canal. E se você já viu os vídeos desse canal há tanto tempo e ainda não inscreveu, a oportunidade tá aí, cara. E maceta esse like e já deixa o seu comentário pra engajar. Pra você que já gosta do IVE fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas conhecerem essas meninas maravilhosas. Exatamente. E também é muito importante vocês seguirem a gente nas outras redes sociais, mais o Instagram, nossos Instagrams pessoais, a roxinha. A gente tá vendo drama, a gente tá vendo reality show, a gente tá vendo tanta coisa por lá. A gente tá em todo lugar dessa internet, gente. É só procurar. Não tem desculpa pra não achar a gente. IVE é um grupo feminino sul-coreano formado pelo Starship Entertainment. O grupo é composto por seis membros. Youjin, Ka-U, Hei, Won-young, Liz e Lee-so. O grupo fez sua estreia em 1º de dezembro de 2021 com seu primeiro álbum single Eleven. O nome do grupo IVE significa I Have. E é Eu Tenho, né? Elas querem realmente mostrar pra todo mundo que elas têm o que precisam pra fazer sucesso, elas têm o que precisam pra ser um grupo consolidado, que elas já querem mostrar que elas são um grupo completo e pronto desde o início. É, não tem aquela coisa que geralmente tem no K-pop que a gente acompanha o crescimento e evolução do grupo com o tempo. Elas já querem mostrar que elas são tudo de melhor desde o início. E como a gente já disse, esse grupo não é composto só de groupies. Temos duas meninas que participaram do Produce 48, a Youjin e a Won-young. As duas debutaram no IVE e ficaram em 5º e 1º lugar, respectivamente. Elas promoveram no grupo até abril de 2021, quando houve o desband, já que grupos do Produce são temporários. Inclusive, a gente contou aqui toda a história do IVE, a gente já tem vídeo, a gente vai deixar aqui pra vocês. E elas, com certeza, foram o primeiro grande grupo feminino da 4ª geração. Mas também temos as novas adições que a gente não conhecia no IVE, né? A Carol tem 19 anos e é a mais velha do grupo. Treinou com as meninas na Starship durante 4 anos e era pra ela ter ido pro Produce também. Mas por algum motivo não aconteceu, então ela teve que esperar mais um tempinho pro debut, mas conseguiu debutar como a main rapper do IVE. A Liz tem 17 anos e nasceu em Jeju. Entrou na vida de trainee em 2016. Aparentemente, ela correu risco ao largar a escola pra se tornar uma idol, mas deu certo, né? Ela debutou com uma main vocal no IVE e já está chamando a atenção de todos pelo seu vocal, covinhas e look distinto. A Rei também tem 17 anos e é a única estrangeira do grupo. Nasceu no Japão e veio pra Coreia, posso se apaixonar pelo Red Velvet, principalmente pela Joy, e veio tentar seus sonhos na Coreia. Ela atualmente ocupa tanto a posição no rap quanto na vocal line. Se tornando a primeira japonesa a debutar na Starship, ela realizou seu maior sonho, conheceu sua ultimate. Ao conhecer a Joy, ela se declarou dizendo que era muito fã e que sonhou em ser cantora assim como ela era. Por último, mas não menos importante, temos a McNally So. Nascida em 2007, com apenas 14 anos, já se tornou uma das idols mais jovens do K-pop atualmente. Ela começou a carreira na primeira geração das SM Kid Models e quando cresceu um pouco mais, ela foi pra Starship, debutando como uma das maiores all-rounders do IVE. Ela já é um dos rostos mais conhecidos do grupo e está viralizando na Coreia por conta das suas caras e bocas nos stages. O anúncio do debut do grupo veio no dia 2 de novembro pela Starship. E no dia 1º de dezembro, elas lançaram seu single Eleven com um single homônimo de estreia. De acordo com o chart da Billboard, no dia 6 do 12, Eleven debutou no 12º lugar no World Digital Song Sales, além de ficar no topo das paradas Hot Trending daquele dia. O single Eleven debutou até na Billboard Japan Hot 100 e ficou no topo do chart Top User Generated Songs. O grupo ainda debutou no top 200 do chart global do Spotify, além de chartear também na China. Atualmente, a música continua no top 10 de todos os principais charts da Coreia. O Flow, o Mello, o Bucks e o Jeannie se tornaram o debut mais bem-sucedido de um grupo da quarta geração. E no dia 8 de dezembro, elas conseguiram o seu primeiro win em um music show e com isso, elas quebraram o recorde de nove dias do ITC de rookies que conseguiram o primeiro win mais rápido da história. Interessante que no dia, elas estavam disputando com nomes como Kai do Exo e Twice e atualmente elas já estão o quê? Indo pro seu quinto win. É uma loucura. Nunca nenhum outro grupo de K-pop tinha ganhado um win tão rápido na história. Cara, as meninas vieram meio que do nada. Ninguém tava muito antecipando o debut delas. Se você colocar a mão na consciência, elas já varreram tudo. Esse é o melhor tipo de caso no K-pop. Quando a gente não tá antecipando tanto, igual outros grupos, talvez, um debut ou uma estreia. E a pessoa vem e tira tudo. A gente não só senta, a gente fica... Quem que são essas meninas? Agora que a gente meio que explicou de onde o grupo veio, a história do grupo, a gente vai dar uma analisada, porque a gente adora fazer isso aqui nesse canal, do porquê que a gente acha que elas foram tão bem sucedidas tão rapidamente. Gente, as meninas do Ice One já eram muito populares. Então, ter duas meninas que foram do Ice One nesse grupo é uma coisa que com certeza já instigava todo mundo a procurar e a ver o debut desse grupo. Mas aí, quando eles chegaram lá, eles não encontraram só duas. Eles encontraram seis meninas. Todas as seis entregam muito talento, entregam muito carisma. Elas têm muita presença de palco. E, além disso, os visuais delas são milhões, né, gente? Ou seja, as fotos foram esperando duas e encontraram seis all-rounders. O interessante disso do grupo também é que elas estão sendo descritas como o grupo mais visual já debutado na quarta geração. Ou seja, a Wanyang e a Yujin já eram amplamente conhecidas por serem each girls. Elas já tinham contas no Instagram e tudo mais. Mas quando os meninos chegaram ali pra ver o grupo das meninas do Ice One, eles encontraram outras quatro meninas supervisuais all-rounders. O grupo é marketeado com isso. Apesar de elas serem muito jovens, elas não registram como um grupo jovem. As meninas são talentosas demais. Elas nem parecem que acabaram de chegar. E não só no stage. Fora do stage, elas são todas muito completas e muito carismáticas. Todos os lugares que elas vão, o povo comenta o tanto que elas são engraçadas, carismáticas, queridinhas. O tanto que elas têm química, o tanto que elas já têm química com a câmera. Pensar que as meninas têm entre 14 e 19 anos, elas são super jovens. Ninguém tava esperando esse carisma todo. A Starship tinha realmente ouro nas mãos. Sem contar que o debut delas também foi uma alquimia perfeita, né? Elas debutaram num momento onde não tinham grandes rivais. Não que a gente gosta de rivalizar grupos aqui. Quando eu digo rival, é tipo rival mesmo do dia, pra dividir a atenção. Não tinha outro grupo que iria debutar ali naquela mesma época. Até o debut do Kepler foi adiado por uma alquimia do universo. Parece que o grupo já tinha que acontecer pra hitar num momento isolado onde elas não disputariam pelo menos com ninguém da quarta geração. Não tinha ninguém fazendo comeback pelaquela época. Não tinham grandes competições diretas. Foi uma coisa que pegou todo mundo desprevenido. Sem contar também, a gente falando em alquimia perfeita, que é o quê? A Oneyang é a nova MC do Music Bank do lado do Sangundo Wehaipen. Parece que eles já arquitetaram ali, porque todo mundo sabe. Foi isso que aconteceu também com o Subin Quarin. Todos esses MCs caem no gosto do público. Eles alavancam muito as carreiras individuais. Logo depois da galera já saber que a Oneyang iria redeputar em um grupo, era um time perfeito mesmo. E uma coisa muito legal que a Starship tá fazendo também é promover as meninas individualmente. Eles tão dando coisas pra cada uma das meninas fazer. Elas têm vídeos sozinhas, elas têm cover, elas têm tudo pras pessoas realmente se apaixonarem por elas, por cada uma delas. Eles não tão promovendo só as duas que fizeram parte do Ice One, sabe? Eles estão realmente querendo que todo mundo goste de todas e equiparar todas elas em popularidade. É muito louco que eles não tão saturando a audiência em cima das duas mais famosas, o que facilmente poderia ser feito com qualquer outro grupo de K-pop em outras empresas. Essa shape tá sendo muito pespicaz nisso. Sim. Mas talvez o mais pespicaz seja o quê? A sonoridade desse grupo. Elas vieram com a música certa. Elas vieram com toda a fórmula do hit. Uma música que tem uma sonoridade muito boa, uma sonoridade que agrada muito os coreanos, afinal, são eles que vão elevar a música nos charts. É uma música que tem refrão, tem uma dancinha viral. E a gente, ao longo do K-pop, consegue ver que isso faz toda a diferença. Como músicas como Titi do Twice, Rolling do Brave Girls, Next Level do Espa, Touch My Body do Sisters. São músicas que tem aquela dança marcante e que é viral e que ajuda a música a se eternizar pelo K-pop. E elas fizeram isso agora. É uma das maiores críticas que a gente tem à quarta geração. É por isso que a gente acha que eles ainda não se estabeleceram nos charts. É essa falta desse refrão marcante, dessa dança viral, desse key point na coreografia. Porque quem gera o primeiro buzz, o buzz inicial, é o fandom. O fandom, as meninas do live, já tinham por ter duas caras imensamente conhecidas entre fandoms de K-pop, né? Mas quem eleva o status da música nos charts é o GP. É o grande público da Coreia. É o público do país. Elas conquistaram o GP com a fórmula que coreano gosta. Música boa com refrão. E key point na dança, gente. Isso é uma coisa, uma alquimia. Que a gente não tava vendo no K-pop, ó... Há um tempo. Há um tempo, né? A toa que elas tiveram o debut single mais bem sucedido dessa geração. Parece que a Starship estudou direitinho tudo o que elas não tinham que fazer. Tudo o que deveria ser feito. E foi feito, sabe? Eu acho que é isso. Talvez as pessoas possam estudar muito bem o debut do live pra entender o que precisa ser feito daqui pra frente com os grupos de K-pop. O que é que tá faltando. Porque talento não é o que tá faltando. Não é. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido por que o live tá conquistando tanto a Coreia. E a gente espera que elas continuem assim porque a gente já gosta muito delas, assim, logo de cara. Nossa, foi um debut single maravilhoso. Já entrou no nosso top 10 do ano com duas semanas. Espero que vocês tenham gostado. Vai seguir a gente nas redes vizinhas. Aquele tour de sempre. Mas sete esse like e comenta aí. É isso. Um beijo. Anião!